Olá, aqui é o Newton e o vídeo de hoje vai girar basicamente em torno de recuperar a bola, né? Também encaixa muito com o vídeo daquela outra aula sobre como se movimentar bem pelo mapa, né? Vai ter muita parte daquilo. Eu talvez coloque isso até junto, na verdade. Mas, vamos lá, galera. Pra isso a gente vai usar o treino free play também, viu? Calma, que daqui a pouco a gente começa a usar os outros. Eu primeiro preciso introduzir vocês e falar coisas básicas, mas não tão simples de perceber sem a ajuda de ninguém, né? Bom, recuperar a bola. Basicamente, o que que é isso? Você tá aqui no ataque, levando a bola pra lá, blá blá blá, e aí vem seu inimigo e chuta a bola pro seu gol. O que que você faz numa hora dessa? Vem comigo. Ó o pau quebrado, tá aí, tá boa! Basicamente, galera, você tem que ter noção nesse modo aqui, né? Você tem que ter noção no Rocket League de forma geral que existe uma coisa chamada momentum. A inércia, né? Ou momento. O momento pode ser basicamente definido como inércia. E a inércia é basicamente como o seu carro, no caso, né? Como a gente tá falando de Rocket League, mas serve pra qualquer outro item, né? Qualquer coisa da vida real. É como algo tem a tendência de permanecer em movimento, a menos que haja alguma outra força que modifique esse movimento. Por exemplo, a bola mesmo, ela vai continuar seguindo reto aqui, ó, seguindo nessa direção, a menos que haja uma força que direcione essa bola pra outro lugar. Bom, o que que a gente pode tirar de proveito disso? O que que isso ajuda pra gente compreender o jogo no geral? Tudo. Basicamente, tudo. Tudo nesse jogo gira à base de inércia. Então, basicamente, se você tá voando aqui e vai deixar seu carro parado, ele tende a continuar naquela direção que você saiu do chão. A menos que você use boost pra outro lado, entendeu? E, bom, vamos lá, encaixando isso, né, na parte de rotacionar de volta, na parte de recuperar a bola, né? Quando você perde a bola e precisa voltar rápido aqui pro seu gol. Basicamente, você pode... Você tem que ter a noção que quando você estiver acelerando aqui, né, vamos lá, você tá acelerando com força pro time do cara lá e tal, Você, pra virar e chegar pro seu gol de novo, você vai precisar fazer uma forcinha meio grande, né? Por exemplo, tem uma força te empurrando aqui pra frente, ó. Tem uma força te empurrando pra frente. Você fazer uma força contrária vai, primeiro, zerar... Primeiramente, aquela força que você vai fazer, é como se ela ficasse negativa e a aceleração que você colocasse de volta pra aquele lugar, ela se levasse pro zero e do zero começasse a subir de volta. Você pode ver que o seu carro, ele para, ó. O seu carro para enquanto você continua acelerando e só depois de um tempo ele volta. Bom, como a gente pode driblar isso, né, de recuperar a bola? A gente pode, primeiramente, tá voltando aqui, a gente dá um drift e acelera pra trás. Vocês viram que foi um pouquinho rápido, né? Foi um pouquinho mais rápido que aquela viradinha toda. Você pode fazer isso aqui, né, que também é até útil, mas tem uma certa forma melhor. Bom, basicamente, uma forma simples de se fazer isso é essa aqui, ó. Você tá lá acelerando e tal, você para o seu carro, começa a dar ré, vira ele de costas e começa a acelerar. Ele vai voltar bem rápido e pode ser bem útil pra você voltar, é... pra você recuperar a bola, certo? Lembrando, vira o carro e começa a buscar. Quando você quiser ficar em pé, você aperta X. Você pula, né, qualquer que seja o seu botão. E aí o seu carro vai direcionar de novo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Se você acelerar ou der ré, o seu carro vai virar sozinho. E se você clicar o X de pular, ele também vai fazer a mesma coisa. Então, o importante é que quando você estiver dando a ré aqui, ó, voltando e parar o carro... Meu Deus! Ó, quando você tiver... Tô solucionando! Quando você estiver dando a ré, colocar seu carro de costas e começar a bustar, não acelera nem clica no botão de pular. A menos que chegue a hora de você realmente ficar em pé e ir atrás da bola. Porque quando você pula de costas assim e começa a bustar, você vai ganhar uma inércia muito potente pra direção que você tá bustando. Então vai ser bem massa de recuperar aquela bola ali. Existe outra forma também, que é usando o flip reverso, né? Que é esse flip, esse flipzão que eu erro muito. Eu preciso treinar ele, inclusive, ó. Esse flip aqui, que tem um time muito certinho de você fazer isso. Mas você precisa primeiro parar o seu carro e começar a dar ré pra isso funcionar. Porque se você estiver acelerando aqui, ó. Você quer virar, ó. Pera. Você tá dando ré. E aí você quer virar, viu? É muito mais rápido, não é? Só que você já tem que tá dando a ré. Então vamos lá. Você tá acelerando pro cara lá. Você tá acelerando, 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 acelerando. Aí você já pula pra trás e começa a bustar. Pode ser uma boa também. E aí tem o flip reverso. Que você tá acelerando aqui e tal. Você pula pra trás, busta. E já recupera a sua bola. No fundo, no fundo, a forma mais eficiente é o flip reverso. O flip reverso te ajuda bastante a rotacionar e movimentar seu carro bem. Né? Por exemplo, tá aqui. Você já volta. E eu fiz errado. Fiz errado direito. Ele sai mais perfeitinho, ó. Você vira, aí sim. E ok, deu certo, você tá ali. Agora, uma forma bem simples, que não exige tanto treinamento. Assim, é você colocar o carro pra trás e começar a bustar. E só clicar pra virar ele quando estiver chegando perto da bola. E você pode buscar ela ali. Bom, galera. Eu não vou ensinar o flip reverso nesse vídeo. Eu vou tirar um vídeo específico pra ensinar ele pra vocês, tá? Porque ele é um pouquinho complicado. Vai ser rápido esse vídeo, mas ele é um pouquinho complicado. Então eu acho que merece um vídeo inteiro só pra ele. Desde já. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, né? Se vocês derem o like. Quer dizer, se vocês gostarem, deixem o like se eu ajudei vocês de alguma forma. Se você estiver curioso pra ver mais aulas, eu já tenho algumas aulas nessa playlist aqui. E ainda vou postar várias outras. Então fiquem atentos. Eu também vou começar a fazer análise de partidas de inscritos. E das minhas também. Eu vou começar a fazer vídeos e lives à base disso. Então se você estiver curioso, quiser participar, se inscreve no canal. Entra no meu Discord e me manda uma mensagem lá. Que vai dar tudo muito certo. Desde já. É isso. Papai ama vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Oi, gente. Pro vídeo ser monetizado, ele precisa ter mais ou menos 8 minutos, tá? Então eu vou deixar só um pouquinho desse replay rodando pra vocês. E eu nem consegui a monetização ainda. Porque faltam 2.000 horas. 2.900 horas ainda pra eu conseguir monetizar. Mas pra casos futuros, vai estar aqui, né? Esse golzinho foi delícia, hein, galera? Esse foi o único gol dessa partida, eu acho. Foi o Kema que fez. Eu indo nos predict. Isso aqui é de muito tempo atrás dessa partida, quando eu voltei a jogar. Tchau, tchau. 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 I didn't enter my mind